Eu escolhi o TAGV como espaço da cidade que me parece interessante destacar. Aliás, eu vou utilizar a expressão TAGV, embora durante muitos anos e muitas gerações referem-se a este espaço como o Gil Vicente. O TAGV foi erguido como um espaço utilizado para espetáculos de natureza cultural e artística na sequência do desaparecimento da antiga Associação Académica no Palácio dos Grilos. O novo edifício foi inaugurado em 1961 sobre um espaço onde se situava uma maternidade e um infantário do professor Bicei Barreto. A vinda do TAGV para este espaço provocou um conjunto de alterações no meio circundante. Tornou um local onde era possível estar moderno e com uma programação, enfim, com altos e baixos, com momentos diferentes, mas uma programação também voltada para intervenções de caráter mais moderno, a nível do teatro, a nível da música e principalmente ao nível do cinema. Sobretudo o cinema daquela época de Bergman, que era um cinema com uma dimensão, enfim, que podemos chamar de certa forma experimental, um cinema difícil, um cinema que não era um cinema, enfim, para grandes massas, decorrer com as salas cheias e durante vários dias. Era uma sessão única, eram duas sessões por dia durante uma semana ou mais. Um espaço também muito ligado à atividade dos grupos de teatro, particularmente aqueles ligados à academia, o Teuque e o Sitac, naturalmente, que aqui fizeram também muitas vezes espetáculos importantes e sempre muito concorridos. Pelo menos quando eu vinha aqui, raríssimas vezes, esta sala tinha lugares vagos. Recordo-me de alguns espetáculos que decorreram aqui logo a seguir à Revolução, muito marcados pela transformação política que se viveu, desde espetáculos de música chamada música de intervenção, alguns dos músicos que por aqui passaram tinham participado em espetáculos, por exemplo, no Jardim da Associação Académica, aqui por trás, mas não no TAGV. A segunda dimensão tem a ver com a resistência ao salazarismo, enfim, ao Estado Novo, particularmente em associação com o meio estudantil. É uma imagem de um debate político e uma animosidade, animosidade no sentido positivo, extrema. Imaginar todos estes lugares da plateia e do balcão preenchidos, com mais algumas filas que já não existem, as cochias cheias de pessoas encostadas umas às outras, as internas e depois as laterais. Estamos a falar, provavelmente, de assembleias magnas que tinham, não quero exagerar, mas à vontade, 1400, 1500 pessoas permanentemente. Muitas das pessoas que até se tornaram, eventualmente, protagonistas da vida política portuguesa durante a democracia, foi aqui no TAGV que tiveram a sua escola. Mas, ao mesmo tempo, queria falar de qualquer coisa que parece cortar este trajeto. Aquesta sala esteve encerrada duas vezes pela polícia. Esteve encerrada em 1962, quando a crise académica de Lisboa de 1962, que também teve algumas repercussões em Coimbra, e esteve encerrada em janeiro de 1972. É uma imagem que tenho aqui, para sempre, inesquecível, de acender um cigarro e, quando olho para a frente, vejo a polícia de choque com o castete na mão, portanto, e a investir sobre aquele espaço e depois foi um pademónio. Entre 72 e 74 o TAGV não funcionou, porque esteve sempre fechado. É preciso não esquecer que, quando este teatro foi aberto, por um lado, a Academia estava a viver ou a iniciar uma época de transformação profunda, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista cultural. Uma tentativa de introdução de conhecimento, de valor, de informação, que não corria nos jornais nacionais e naquilo que era permitido pela censura. Mas, ao mesmo tempo, a universidade propriamente dita, apesar de existirem alguns professores que escapavam a esse padrão, permanecia uma cidade muito conservadora, tal como Coimbra era uma cidade muito conservadora. De facto, nessa época, era um universo muito, muito provinciano. Esse provincionismo era cortado em algumas áreas de interesse, de intervenção, de estudo, de conhecimento, de divertimento. E uma delas era vivida aqui, permitia uma dimensão de pluralismo, de liberdade e, vou então recorrer à palavra de cosmopolitismo, de abertura ao exterior e ao mundo, que de facto fazia deste espaço um espaço fora de comum. Eram basicamente estudantes, estudantes que nessa época vinham muito mais ao cinema e ao teatro e aos concertos, enfim, também muitas pessoas, classe média, urbana, era um público que mantinha uma relação de quase fidelidade, que lhe dava também características de uma certa identidade. Tenho a certeza absoluta que existem milhares de antigos estudantes, pessoas que hoje estão nos mais diversos locais, algumas provavelmente já se esqueceram um pouco de Coimbra, enfim, talvez não muito, porque quem passou por aqui lembra-se sempre, de alguma forma, desta vivência, história, mas pessoas que têm recordações, que têm experiências, que tiveram momentos de abertura ao mundo, a um mundo que para essas pessoas, enquanto estudantes, era um mundo novo, que foi vivido aqui, quer com as luzes ligadas em espetáculos e assembleias magnas, quer com as luzes desligadas durante sessões de cinema inesquecíveis. E aí E aí E aí Tchau, tchau.